Bom, beleza, então, para relembrá-los do que aconteceu desde o começo, desde o primeiro episódio, a gente pode voltar aí no seguinte, vocês foram até o sistema Hutch, a pedido do almirante Geick, que foi dado o nome depois, mas isso não importa, vocês vieram então ao sistema Hutch sobre algumas informações de que uma pessoa importante da República tinha sido sequestrada, essa pessoa, no caso, era Bar Mellerin, e vocês foram atrás dele, das informações que eles trouxeram e etc, e isso levou vocês a descobrir que ele não foi sequestrado e sim era um espião, digamos assim, um agente duplo infiltrado nos Hutch. Isso levou vocês a outras complicações, por exemplo, serem caçados por caçadores de recompensa, quando vocês resolveram se alinhar aos interesses do Bar Mellerin, no caso, e assim, vocês foram até descobrir aí um sistema aí de criação de cavaleiros Jedi ou guerreiros Sith, ou o que quer que seja ali, através de um Holocron. depois disso, vocês tentaram aí ao máximo escapar do sistema, né, tentaram, vocês tiveram que ir atrás antes do Bar Mellerin pra trazer o Loyabal, que era o espião que dava as informações pra vocês de volta, porque ele foi sequestrado pelo Bar Mellerin, já que ele queria o Holocron e as informações que vocês tinham pego da base, vocês conseguiram e Bar Mellerin provavelmente agora está preso, ou está aí com a cabeça a prêmio aí, junto com alguns caçadores de recompensa. Não se sabe o que aconteceu, mas vocês escaparam do planeta Matra, que é onde eles fecharam o cerco contra vocês, já que vocês valiam um punhado de créditos bem grande, mas saindo do sistema Matra, né, com bastante dificuldade, na realidade quem conseguiu sair em pé inteiro foi o HK-31, muito por ser um droide, muito por ser um droide não tão convencional. Como assim? Só da série HK, a série HK é muito famosa por toda a galáxia. É, digamos que ainda não, não deveria ser muito famosa, né, uma série de assassinos aí bem complicada. E assim também sobreviveu aí o espião Loyabal, que acabou ficando aí recolhido do combate, porque já estava ferido pela tortura que sofreu. E por fim, né, sobreviveu o Red Eye também, que conseguiu sair ileso, entre aspas, do combate. Tomou alguns tirinhos aí pra... Mas fora isso, quem caiu foi Nicocar primeiro, tomou um tiro no peito e está agora em coma. Nirex tomou um tiro na cara. Provavelmente perdeu um olho por causa disso. Opa! Toca aqui! Está em coma também. Eu vou junto! E também Aila, né, o caçador de recompensas que está com vocês, também desmaiou no combate. Vocês conseguiram trazer eles de volta pra nave e saíram, né, com todo mundo. Ao caminho de Kuroskant, que é o último ponto aí onde vocês devem chegar. É, e assim começamos, né, com a história de vocês no cockpit. Esse é o interior da Headshifter. Exato. Esse é o cockpit, né, no caso, ponte de comando aí, em português. E quem está lá, né, no comando da nave é ninguém lá. Ninguém mais, ninguém menos que a HK-31. Que errada essa vida, cara. Daqui para a pessoa chegamos, velho. Se a HK-31 fosse uma criatura de carne e osso, daria pra ver estampado em seu rosto o sorriso de HK-31. Porque ele está no comando da Headshifter, cara. É, lembrando que não tem mais ninguém pra comandar, né. Mas, além disso, o Loyabal está ali, né, como co-piloto da nave, né. E, Redeye, onde você está na nave? Qual que é a Lua? Ah, eu estou... Eu estou... Na parte de cargas. Estou lá sentado, relaxando um pouco. Sim. Ó, a nave como um todo está em silêncio mortal, certo? Vocês estão ali no hiperespaço, indo a velocidades maiores do que a luz. Ou melhor, eu estou na área médica, porque eu quase fui morto. É, né. A HK-31 nunca que vai deixar esse cockpit ficar parado, cara. Cara, o HK-31 está falando pra caralho. Ele está enchendo o saco do Loyabal, cara. Que é o único que está em condições de conversar com ele. Então, ele está ali. Loyabal, você talvez não saiba, mas a Headshifter, ela é uma nave muito importante, muito rápida. E, cuidado, não mexa, não vai fazer merda. Não faz merda. A Headshifter, o Mestre, ele não vai gostar disso. Aliás, onde que está o Mestre, hein? Onde é que está o Nicocar? Ele está... O Nicocar está na área médica. Volta super rápido, peraí. Não. Pode dar a mão, cara. Nicocar para o Nirex, para o Bruorgs, para o Guerreiro City. Né, City, né, para aquele guerreiro sensível à força lá. Cara, o HK-31 está falando na orelha do Loyabal, cara. É público novo para ele, entendeu? Então, ele está ali. Sim, sim. Blá, 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 blá. Não tem problema. Eu sei que eu falo um bocado. Não tem problema. É só você me ouvir. E não faz merda. Tira a mão daí. O Loyabal, de certa forma, não incomoda. Não se incomoda muito. Eu estou feliz de estar em coma para não escutar, velho, essa chatinha. Não é tão ruim assim, velho, ter caído em combate. Bom, beleza. Isso se passa há alguns dias, ok? A viagem é longa, cerca de... Quer dizer, longa, entre aspas, cerca de uns quatro a cinco dias, até vocês chegarem acuruscantes, né, pelas rotas um pouco não convencionais aí, para que vocês não sejam interceptados. e assim, né, sendo, vocês partem e tal, e dentro ali de alguns dias ali, uns dois dias, né, vocês ouvem alguns, dentro do cockpit dessa mesma forma, vocês ouvem alguns barulhos assim, né, tipo, Senhor, Senhor, volte, você não está, você não está apto para retornar. Daí você ouve aquele barulho, Cala a boca, droide imbecil, médico, cala a boca, cala a boca. Daí vocês veem, assim, tipo, o Nico Car entra no cockpit, assim, segurando uma espécie de muleta improvisada ali com alguns canos e tal, ele entra no cockpit e... Olá, mestre. Pode voltar, está tudo sob controle. O seu nome parece nada bem. Ele olha para você, assim, e ele respira aliviado, assim, de certa forma. Tudo bem, HK-31? Tudo bem, mestre? Como são as coisas? Como está minha nave? A nave está bem. Eu tive que ficar segurando aqui o Loia Ball, porque ele fica querendo apertar o botão de auto-destruição o tempo todo. E dá aquela olhada para o Loia Ball, assim, tipo, é uma zoeira, o Loia Ball sabe disso. Não existe botão de auto-destruição. Ele dá aquela olhada para o Loia Ball e faz assim. O Loia Ball faz assim, tipo... Tipo, ele não está fazendo nada, assim. O Mauro está querendo apertar alguma coisa ali, né? Daí ele levanta, assim, e tal. Vem, vem, Nico Car. Eu te ajudo, eu te ajudo. Ele pega, assim, e ajuda o Nico Car ali a sentar no assento ali do co-piloto, né, e tal. Bom, estamos indo para Curuscant. Temos ainda alguns dias de viagem, então, descanse. Bom, os outros que ainda estão feridos, você deve ter visto eles lá. Bom, quem sobrou foi nós e o Olho Vermelho. Para isso, bom. Bom, se puder ficar aqui, eu vou precisar de terminar meu relatório. Eu tenho coisas para juntar e analisar direito. Ele vai, tudo bem, vai, vai. Ele senta, assim, recosta e tal, e... Beleza. Nico Car, pelo menos, 40 vida, né? Mas, indo até a ala médica, temos uma maca, de certa forma, improvisada, assim, um corpo estirado de Nirex Tote. Já foi tirado as roupas, assim, tem alguns ferimentos grandes, assim, no corpo, etc. E, quando a câmera vira, assim, né, mostra o rosto, assim, o rosto dele está faltando um pedaço, basicamente. E aquele pedaço ali foi preenchido com placas metálicas e coisas, mas você dá para perceber que aquilo é improvisado e cobre o rosto de uma forma que também não... Aparentemente, da forma que foi feito, não existe mais um olho ali a ser recuperado. E... Nessa situação também, há ali o... O sensível à força, né, que vocês não têm muita ideia. Foi retirado o aparelho dele das costas, que aparentemente o controlava. Que ficava na base da coluna, né? Sim, sim, exato. Ficava embaixo na lombar, né? É, e ele estava... Onde é que era? Era na base da coluna, assim. No alto? É, ele subiu... Tá. Não, assim, o aparelho ficava na base da coluna, mas ele subia uma espécie de... Uma espécie de... De... Coluna cervical, assim, do próprio aparelho, assim, uma espécie de... Como se fosse um escorpião, assim, né, com o rabo. Que é isso? Até a... Até a base aqui da coluna vertebral que liga com o cérebro. E ele também, ele está inconsciente, né? E o Ayla, os três ali, ocupando todo o espaço que talvez nunca fosse utilizado ali nessa ala médica da nave. E assim, né... O... O Nirex... Estão meio que dando umas mexidas, assim, né? E... Nós entramos aí na mente do Nirex. Deixa eu abrir... Se encontra num espaço vazio, negro, né? Onde ele não consegue ver muitas coisas. Ele... De certa forma, se indaga se ele está morto ou não. Mas aquilo não parece a morte pra ele. Ainda sente que o corpo dele está vivo, mas... Nada... Nada responde aí a seus estímulos, né? Não tem nada ali pra que ele veja, né? Até que... Uma voz... Surge... Da imensidão negra. Por que você cai em batalha? Por que você é fraco? Não é melhor eu fazer a minha parte antes e depois essa, Mitofi? Não, essa é como assim. Então vai, prossiga. Eu achei que ia ser trocada a ordem, mas tudo bem. Vamos embora. Não, não. Daí ele chega e... O senhor ouve essa voz, Nirex? Falando com você, assim... Fraco. Fraco. Eu não sou fraco. Você caiu em batalha. Você demonstrou mais fraqueza do que poder. Jedi. Se é que posso chamá-lo assim. Muitos outros caíram em batalha antes de mim. É assim que é a vida. Nós vivemos pra lutar e morremos na luta. Sim. Mas lhe falta algo. Algo que eu não consigo compreender. Algo que eu não posso ainda acessar. Se você me permitir, poderei ajudá-lo a tomar mais poder, o que quer que seja. Se eu te permitir, né? Se você ficar como estrada, somente lhe trará a morte e mais nada. Não sou o primeiro a ser tentado por um poder como o seu. E não seria o último. O que te impede de tomar o controle desse corpo se eu te der acesso a ele assim tão fácil? Quem você pensa que eu sou uma entidade? Jogou na cara agora. Tome essa bronquinha aí. Eu talvez queira tomar o controle ou não. Mas isso não lhe importa. Você é fraco de qualquer maneira. Se eu quisesse tomar o controle agora, eu tomaria. Não me importa. Mas eu quero saber. Meu maior propósito não é saber o que você faz ou o que quer. Mas sim as suas limitações. É a carne que te limita? Ou é algo mais um sentimento? Ou algo assim? É isso que eu quero saber. Se você não está preparado para me dizer. Não me importa. Eu viverei a eternidade. Você é só mais um. Viverá a eternidade preso. Viverá uma eternidade vazia. Sem conseguir alcançar o poder que deseja. Se sou assim tão fraco. E se tem o poder que diz ter. Já teria tomado o controle de mim. Não. Não é assim. Você precisa da minha permissão. E você precisa da minha força. E se você é assim. E sabendo que você precisa disso. Você vai me ajudar. E talvez assim. Eu compactue com seus planos. Eu não disse. Exatamente que você é fraco. Mas você está fraco. Algo te impede. Algo te limita. Se você sabe bem as palavras certas. Poder deve encontrar. Poder ilimitado. É isso. Que significa. O lado negro. E no alto de sua sabedoria então. Ó grande entidade negra. Lorde dos Siths. O que você diria que me falta então? Porque o ódio. Posso te garantir que meu coração. Está podre com ele. A vontade de poder. Duvido muito que alguém aqui. Alguém que você já tenha conhecido. Tenha uma ambição tão grande quanto a minha. Quanto a força bruta. Treinei meu corpo por toda a minha vida. E com esses poucos que estariam. Que seriam páreos. Numa luta contra mim. Diga entidade. O que falta então? A voz cessa por um tempo assim. E logo ela volta. Você está conectado a algo. Algo que eu ainda não sei dizer. Você poderia talvez me contar. Mas algo lhe prende. Algo lhe prende a este mundo. A esta tarefa. O que lhe prende? Desta forma. Que faz com que você pareça aos meus olhos um fantoche. Alguém controlado por algo maior. Talvez seja orgulho. Talvez seja fraqueza. Mas algo lhe prende. Quando a entidade fala isso para a Unirex. De repente ela cessa a sua voz. E a escuridão volta. E a escuridão traz uma paz. Coisa que há muito tempo. O Unirex não sentia. E ele lembrou desse momento. De paz. Lembrou do seu antigo mestre Jedi. Lembrou do seu treinamento. E de repente essa paz foi quebrada. Com outro pensamento. O treinamento estava indo de forma lenta. Seu mestre. Era teimoso. Não conseguia ver o potencial que Unirex tinha. As brigas com ele eram constantes. Ele sentia inveja. Sim. O mestre sentia inveja. Ele pedia calma. Mas a calma não ia acabar com os nossos inimigos. A calma não ia aumentar a nossa influência. Será que o conselho... Será que todos eles eram tão tolos quanto... Tanto quanto esse mestre. Já estava treinando há anos. E se sentia preparado. Mas diante do pedido de mais uma vez fazer o teste. Seu mestre negou mais uma vez. Não. Unirex respondeu. Você vai me deixar fazer esse teste. Eu vou fazer. Eu estou pronto. Eu estou pronto. O mestre respondia mais uma vez pedindo calma. Calma, meu aprendiz. Calma. E a cada pedido de calma. A raiva de Unirex aumentava. Aquele rosto complacente. Que escondia uma inveja imensa. Unirex conseguia sentir tudo. E aquilo... Aquilo foi a gota d'água. De forma rápida. Ele saca o seu sabre de luz. E avança em direção ao velho em sua frente. A calma finalmente sumiu de seu rosto. O olhar amigável e falso também. Deram lugar a uma surpresa. Um, dois, três golpes seguidos. Aparados com muita dificuldade pelo velho. O armazém que estavam. Apesar de entulhados em caixas e barris. Dava um campo de batalha adequado. Cada golpe enchia de rex de mais raiva e poder. Os sabres se tocavam cada vez mais rápido. Enquanto a frequência de seus golpes também aumentava. O ódio ia aumentando devido ao fato de não conseguir acertar um maldito golpe. Foi quando Unirex finalmente viu os galões de combustível no canto do saguão. Seria fácil levar a luta para aquele lado do galpão. O tolo nem notaria o seu plano. Se não conseguiria vencer aquela defesa. Derrubaria o maldito lugar todo em cima dele. Vinte segundos de luta foram bastante para colocá-la onde queria. Usando a força deu um salto para trás. Rapidamente arremessou seu sabre em direção ao combustível. Ele achou que Nirex havia errado seu golpe. Achou que havia errado seu golpe. Nirex ainda sorri quando lembra da cara de desespero do velho quando toda a sua volta explodiu. O plano de Nirex havia sido bem sucedido. Bem sucedido demais, na verdade. Os inflamáveis estavam encostados em uma viga-chave do galpão. Antes de conseguir completar a sua fuga, tudo estava caindo e Nirex estava soterrado. O fogo se espalhava cada vez mais rápido. A morte estava em sua frente. Mas ele tinha mostrado aquele maldito. Sim, ele estava preparado. E foi então, em meio a todo aquele inferno de chamas, que ele sentiu uma presença. Algo antigo e forte. Nunca havia sentido tanto poder. Antes, a morte, até mesmo a morte, parecia pequena perto dele. As rochas que o prendiam ali, de repente, voaram de forma violenta. E até as chamas respeitavam aquela presença negra. E foi nesse momento, nesse momento, que Nirex conhecia o seu mestre Sif. Foi ali que o seu destino havia sido selado. Nirex, então, lembrou dessa antiga relação que ele tinha com o mestre dele. Lembrou dessa influência que esse novo mestre tinha sobre ele. E então ele soube o que o estava segurando. Sempre os malditos mestres. Sempre abaixar a cabeça. Sempre seguir. Estava na hora de largar isso. Estava na hora de deixar de seguir. Estava na hora dele tomar o poder para a Sif. Bom, beleza. Caralho, inspiração para o Beholder. Pode dar inspiração aqui. Seria melhor, mas eu fiz rapidão, cara. Foi foda. Anota a inspiração aí. Bom, é o seguinte. Então, você lembra disso tudo. Você acha que estava sob controle, mas isso tudo parece que escapa na sua mente e vai à escuridão. De volta ao... Aquela sala negra do Lorde. E assim, você vê uma luz vermelha vindo em sua direção. E aquela luz tem forma. Ela tem a forma que você já viu alguns tempos atrás, que é a forma do Holocron. E assim, ele chega para você. E agora ele te olha nos olhos. De certa forma, isso é estranho, mas... É algo que você consegue entender aí como um sinal de respeito. Agora eu entendo por que você se prende tanto. Esse mestre chamado Parel. É ele quem te prende. Você deve, assim, superá-lo. Esse é o primeiro passo que você deve atingir até chegar à sua ascensão. Assim, você... O Nirex olha para o lado, assim, e a figura de Parel aparece. Nítida, como... Ele olha para você, assim, com aqueles olhos... Aqueles olhos... Com uma mistura de amarelo e vermelho. Olhando diretamente para você. Sinta a raiva que ele traz. Ele lhe controla mais que um fantoche. Ele irá pagar por isso. O controle dele acaba aqui. Não serei mais fantoche dele. Não serei mais fantoche do meu mestre Jedi. Do conselho de ninguém. Exato. E assim você terá mais poder. Poder que você pediu a mim. E ensinarei tudo o que sei. Aliás... lhe trairei mais poder que imagina. Os Sith. Os verdadeiros Sith. São mais poderosos do que aqueles lords do império. Que assim se chamam. Lordes. São seres fracos. E meramente fantoches de seu próprio imperador. Sim. Todos eles queimarão. Todos eles queimarão. Como eu queimei meu mestre Jedi. Queimarão como queimarei meu mestre Sith. Todos eles. Queime sua raiva. Seu ódio. E assim você poderá... Acordar um espírito... Que não será vencido por nenhuma força existente neste mundo. Somente a força em si estará acima de você. E estará a seu lado. Como o lado negro. Sim. Assim será. E eu terei esse poder. Eu vou me concentrando pra queimar essa força que ele tá falando. O Toffee. Ok. Beleza. Eu vou deixando o ódio fluir. Por mim. Você de certa forma assim. Começa a se sentir mais poderoso. E... Antes o corpo inerte. Você né. Começa a... A se mexer. Ok. E... Algo... Traz assim uma... Uma sensação boa. Assim de... De... Como você estivesse... Se... Sendo revivido. Digamos assim. Até que a figura de Varel começa a andar sob a sua frente. Seu olhar é atraído por ele né. Mas vamos. Seu passo não terminou aqui. Então sai o Lorde cá. O Lorde da linha. E... Varel então tira. Põe as suas mãos atrás assim do corpo né. Puxa assim. Na sua direção uma... Uma blaster. E atira contra a sua cara. Puxa. Nisso você recebe o golpe assim. Quando você recebe o golpe. O corpo de N-Rex acorda. Em gritos. Uaaaaah. Como se você tivesse tomado o tiro naquele momento assim. Logo tudo volta. E você coloca a mão assim. Sobre o seu rosto. Né. Não sentindo mais o olho. Não existe mais olho ali. E logo você vai recobrando a sua consciência. E vai vendo o que tem ao seu redor né. Você está. Novamente na ala médica. Da nave de Nikokara. A Red Shifter. Eu sinto. Eu sinto a dor Mitofi. Mas. Eu lembro. Que até mesmo o mais nefasto do poder. Tem que ver. Tem que vir com sacrifício. Sacrifício pequeno. Para a força de vontade que eu ganhei. E a trilha que eu seguiria a partir de agora cara. Beleza. Você. Recobra a consciência. Olha para os lados. Mas você está. Você está de certa forma assim. Desgastado ainda. O seu. A gente desfalece ali na. Na cama. Na. Na maca ali né. Logo que você. Tenta assim. Uma força para. Para tentar se levantar. Mas você não consegue. E. Logo o droide médico. Assim. Já se aproxima de você. E fala. Tudo certo senhor. Como está se sentindo. O droide. Caralho. Velho. Eu. Eu estico a minha mão. E uso a força. E esmigalho o droide na parede. Velho. Tudo bem. Era um droide. Flutuante. Então. E aí você joga ele. Meu puto velho. Cara. Ele desfalece. Destrói. Eu senti que minha força está maior do que antes. Ou mitofi. Quando eu joguei ele. Não. Não? Droga. Mentiroso. Me prometeu poder. É uma bosta de sempre. Poder vem com sacrifícios. Não destruir graças. Pô. Já acabei de perder o olho caralho. Padrinho não ouviu o Azex. Eu vi aqui. Eu vi aqui. Subaza. Grande Subaza. Seja bem-vindo. Re-bem-vindo ao Azeclan. Subaza está com a gente desde sempre. Show mesmo. High five. Bom. Nisso. Nirex acorda. Mas. Nesse intervalo aí. Entre o cockpit. A cena do cockpit. E o. E o Nirex. Se passou algum tempo. Ok. Não muito tempo. Mas. Mas. Se passou alguns dias. O necessário para vocês já verem. Coruscant. Ao horizonte. Deixa eu ver. Né. E assim. Nós. Chegamos então a. Né. A Coruscant em si. Atenção. Tripulação da Red Shifter. Preparar para a chegada em Coruscant. Cuidado com os itens contrabandeados. Com toda a putaria que vocês estão carregando para Coruscant. Porque ela é chapa quente. E isso inclui você também. Loia Ball. Tira a mão desta merda. Deste botão de autodestruição. Loia Ball. Tira a mão. Beleza. Então. Vocês. Vem. Deixa eu colocar aqui na realidade. Eu vou chegando lá na cabine. Finalmente. Minha casa. Vocês veem ao fundo já. É Zoin. Você é literalmente um cara de muitos mundos. Você é um cara do universo. Ah. Aqui eu me sinto em casa. Como sempre. Melhor lugar para conversar com grandes amigos. Amigos antigos. E até alguns novos que eu posso fazer. Sabe como é que é né. Nesse planeta. A gente se entende. Bom. Beleza. Daí a nave vai. Fazendo as manobras ali né. Já. Avisa aí uma. Uma ponte de comando ali. Para. Para vocês. Começarem a descer. E vocês. Estão indo em direção. A um ponto específico. Ok. Vocês vão. Aportar aí. O mais próximo possível. Da. Do Senado. Porque o Almirante Geek. E. Está esperando. Vocês né. Para. Vocês dizerem as boas novas aí. Ao. Planeta. Isso é. Coruscant. Isso é Coruscant. Ok. Vou deixar aí. Mostrativo para vocês. E assim né. Vocês se aproximam do planeta né. Entram. No planeta que eu mais tenho amigos. E. Chegando até lá né. Vocês. Chegam então até. Até uma das pontes ali. Onde vocês conseguem. Aportar né. E vocês estão. Coruscant né. Ao centro da galáxia. Onde vive a república. E. Ah. Não tem muito o que dizer aí. Você estacionou a nave aqui. Ficou lá né. E. Beleza. Nesse meio tempo aí. Ah. Ela parece estar acordado. Mas. Ah. Ainda não saiu da ala médica. Né. 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 Também não. Mas. Ah. Também. Saiu da. Do coma. Né. Que. Que ele estava. Ah. O outro. O. Sensível à força. Também. Não acordou ainda. Esse. Ainda. Continua em coma. Ah. Se vocês não sabem também. Nem os médicos droids sabem. Se ele. Vai sair desse coma aí. Por. Um tempo de. Anos. Meses. Sabe. E. Assim vocês. Chegam né. Até. Até o local lá. E. O que está esperando vocês lá é. É. Meio que um. Assistente ali da. Do Almirante Geek. Ou coisa assim. Do próprio senado em si. E. Vocês descem então da nave. Ok. São recepcionados por ele. Né. Venham comigo. Senhor. Ah. Loiabal. E seus companheiros. Venham. Ah. O Almirante os espera. Pra. Pra termos uma reunião. Final. Ah. Ele está aí. Alguns dias de partir. Vocês devem vir rápido. Ele leva vocês então até. Até o. Até as partes ali. Onde o senado. Prevalece né. Ok. E. Assim. No geral. Quem. Eu acredito que o Nirex. O Nirex. O Nirex. O Ayla. Ah. E. E. E o cara ficaram. Na nave. Ok. O Ayla. Na verdade. Já pode ter. Já pode ter. Pelo menos. Se levantado. Tal. E. Poderia. Se sair. Então. Beleza. Digamos assim. Então. Quem foi para. Para o senado em si. Foi o. Pro Arge. Né. Que. Tá por aí né. O HK31. Junto com o Nico. O Loyabal. E. E o Ayla. Certo. Eles levantaram. Então. Conseguiram ir. Um pouco feridos ainda né. Apesar dos métodos de recuperação do Star Wars serem. Um pouco rápidos aí. Não são perfeitos né. Feridas internas ainda ficam. Ficam incomodando aí. Dores. Etc. Mas. No geral aí. Vocês estão. Estão bem. Ok. E. Vocês veem assim. Um movimento um pouco diferente na cidade. Cidade. Ah. A cidade assim. Tá num momento. Estranho. Assim. Né. Ah. As tensões da guerra. Provavelmente. Continuam. Ah. Interferindo aí na. Na. No contexto geral aí. Da. Da. Cidade. Ok. Vocês veem ainda cartazes. Assim. Pro guerra. Etc. E vocês sabem que. O ataque ao Alderaan. Né. Foi uma das coisas que desencadeou isso. Vocês não estavam muito cientes aí do. Dos caminhos que tomou a. Essa ação aí do Império. Mas pelo visto. Procurando algumas notícias e coisas assim ao redor. É. Vocês percebem que o estrago foi grande. Ok. O estrago aí trouxe uma. Uma sensação. Estranha aí ao. A cidade. Ok. Pessoas tão. Um pouco. Aflitas aí. Etc. E. Isso. Se torna um pouco maior aí em cima do Senado. Ok. Você vê muita gente discutindo. Conversando abertamente sobre isso. Né. Alguns gritando. Um com outros senadores. E. O clima assim. Está um pouco tenso ainda. Em cima da cidade. Principalmente porque. Se a gente for pensar no contexto geral. Alderaan é uma. É. É um dos. É. É um dos planetas centrais. Da galáxia. Ok. E Alderaan é um. É um sistema pacífico. Né. Até certo ponto. E eles atacaram assim. De forma selvagem. Destruíram. Castelos. Construções da cidade. Bombardearam. Da órbita. O planeta inteiro. E. Isso foi um ataque. Devastador assim. Para a república. Um todo. Isso trouxe bastante. Complicação também. Porque. Se pôs em dúvida. Aí. A soberania da república. Pela primeira vez. Né. Ok. Pôs em xeque aí. O que que a república. Poderia fazer. Ela já tinha ganhado. Algumas batalhas. Mas isso foi. Uma ferida. Muito grande. Eles. O que foi questionado. Então. Foi a soberania da república. Tipo. A república. É tão foda. Quanto ela. Afirma ser. Ou foi questionado. A importância da república. Tipo. Pô. Acho que a república. Não é um sistema. De governo legal. Não. Não. Acredito que foi questionado. Mais a força. Foi só o poder militar. Ok. É. Isso. E. É isso que vocês veem. Refletido aí. Nas cidades. Ok. Croscantes. Principalmente. Logo vocês chegam então. Ao senado. Aquele clima lá. Que eu falei pra vocês. Conversas. E coisas do estilo. Vocês vão entrando ali. Pra uma ala. Onde vocês conseguem. Onde tem algumas salas privadas. E tal. E etc. Ok. É isso que vocês chegam lá. Ok. Deixa eu botar vocês aqui. No cenário de cenário aqui. Cenário Galáctico. E. Beleza. Logo vocês chegam então. Numa. Numa sala privada. E tal. Né. E ali. Na frente. Assim. Tá. Tá o Almirante. Né. Que você. Alguns já conhecem. Né. O Broarch. Nunca viu na vida. Né. Mas o resto. Sim. É o que deu a missão pra gente. No primeiro episódio. Sim. Sim. Exato. Ele tá ao lado de um figurão ali também. Que parece um senador. Daí. Ele chega. Bom. É bom que estejam aqui. Sejam bem-vindos. De volta. Preciso. Informações. Definitivas. Sobre. As coisas. Aliás. Conheçam. O senador Abilar. Ele é um dos cheques. Passa. Eu mando a mão de high five pra ele. Fala. Passa. Fecha os braços assim. Fecha assim. Aí eu faço um self high five. Aí eu viro assim. Zzz. Zzz. Valeu. Que besteira, cara. O Nicocar assim. Ele fala. Não ligue. Não ligue. Só não ligue. É. Só vira pro Nicocar. Faça assim. Zzz. Tipo. Abra os braços assim. Pra ele. Assim. Só faça os punicocá. Aí eu volto. Pronto. Bom. Podemos dizer que estamos vivos. Se isso importa pra você, né? Mas. Bom. É um prazer conhecê-lo, senador Abilar. Daí o almirante vira assim. Vamos então. Entre aí, por favor. Temos muito a discutir. Vocês entram na sala e tal. Uma sala com uma mesa assim. Grande e tal. Uma vista ali pra. Pro que vocês estão vendo agora, né? Que é o Senado aí ao todo. E. E. Uma mesa ali. Tem alguma coisa na mesa? Cabe todo mundo. Tem alguma coisa na mesa pra beber? Pra beber, sim. Ah, tá. Eu já sento assim. Opa. Espero que esteja gelado. Aí eu sento do lado dele. Eu sento do lado dele. Aponto pra um copo assim. Bota uma pra mim aí. Opa. Agora. Bom, beleza. Vocês se sentam então, né? Esqueci que eu não bebo. Pode ficar. E. E o loia bala assim. Eu tô encostadão mesmo. Assim com o braço pra trás. Bom, beleza. É. Daí. Daí chega assim, né? O almirante e tal. Todos se sentam. E quem começa a falar, então, É o loia bala em si, né? Ele puxa assim um. Meio que um dispositivo e tal, né? Joga ali no meio da mesa, assim. É um dispositivo de holograma. E assim ele começa a falar, então. Bom. Posso dar a vocês aí todas as informações que nós obtivemos de todo. Bom, pra resumir o começo, acredito que o espaço Hutch não entrará em guerra. Muitos estavam em dúvida, até dentro do próprio conselho dos anciões do Hutch, que se fosse posto em guerra em si, né? Foi assim que entramos em contato com esse cidadão. Ele bota a cara do cidadão, né? Aparece no holograma. É o Valerim, pois é. Mostrou pra galera aqui. Ele era um dos altos representantes de um clã chamado Mulan. Mulá. Depende do dialeto. E... Então, nós entramos em contato. Aparentemente, eles estavam abertos a conversar com a república. E era um dos clãs candidatos a adentrar ao conselho dos anciões. Eles tinham bastante influência, principalmente em Nar Shaddaa, com alguns de seus negócios. Como nós não conseguimos conversar diretamente com os Hutts em si, porque eles realmente são fechados entre si, conversamos com ele. Ele deu-nos boas esperanças de que a diplomacia entre os Hutts e a república seria vantajosa. Após isso, muito aconteceu e... Nós nos deparamos com o sumiço dele. O sumiço do clã Mulan, no geral. Nós achamos que isso foi um boicote ou algo. Algum artifício do próprio império. Para impedir-nos de... Buscar aliança com o espaço Hutts. Então, nós... Eu, no caso... Identifiquei uma... Uma certa... Conexão... Com... Alguns contrabandistas criminosos de Nar Shaddaa. E assim, eu descobri uma pequena nave que saiu sem rumo de Nauruta, onde estava a Varmelerin. E acreditei que poderia ser um suposto... Um suposto sequestro ou coisa assim. Foi assim que eu contatei o Almirante e nós juntamos essa equipe para ir atrás das informações. Faço uma pose de importantão. Faço uma pose de importantão. E... Espionamos ele através da cidade. Dentro disso, chegamos que o Cargueiro tinha partido para uma estação de mineração. Longe dos... Quer dizer, na fronteira do espaço Hutts em si. Não havendo muito mais problemas, fomos até lá. E... Encontramos Varmelerin. Uma situação um pouco trágica, eu diria. Houve um combate. Vários morreram. E... Também nós descobrimos que Varmelerin em si estava se escondendo. Não fugindo ou sendo sequestrado. Era um cagão. Logo mais descobrimos a intenção dele ao todo. É o Varmelerin. Eu dou essa caca... Eu dou essa gargalhada. Que besteira, cara. Eu estou me segurando aqui para não falar muita merda, mas essa eu não podia deixar, cara. Mas não deixo isso de verdade. Eu só queria deixar isso bem claro. É... Não, assim, tipo... Cara, você olha para a cara do Niko Kari assim, ele está assim. Olhando para o HK, sério. Eu faço de novo assim, para ele, assim, tipo... Não estou entendendo. O Loiabau, ele dá um acerto ignorado, assim. Ele já teve a sua chuva no HK31. É, tipo, passa de viagem, tipo... E aí eu cruzo os braços, mas estico, assim, a mão para o Broworks para fazer um Browfist, assim, do tipo, mandei bem. Daí ele vira e continua, né? Bom, enquanto eu estava ainda na área Shadda, algumas coisas aconteceram. O grupo foi junto com o Parameleirim. As coisas, pelo que eu entendi, do que eles me passaram, foi da seguinte maneira. Ele tem uma... Eu tinha uma estação onde ele alocava uma pequena milícia dentro do planeta. E, assim, ele se revelou também como um agente da... Uma chamada Exchange. Saiu do armário. Bom, é um grupo criminoso, recém-formado, dentro do espaço Hutt. Nós não sabemos muito bem a origem deles ou nada do gênero. Mas Parameleirim, então, se revelou um membro dessa organização. E, aparentemente, essa organização se opõe ao Hutt, ao Hutt, de todas as maneiras possíveis. Tanto do comércio ilegal, quanto eles tentam, através do próprio Parameleirim, construir uma guerrilha para, eventualmente, lutar em algumas pequenas batalhas contra os Hutt. Se for necessário. Levando isso em conta, eu continuei na Shaddaa, até que eu fui descoberto. E fui entregue, dias depois, ao Varmeleirim. Ele, de certa forma, me torturou, mas... Ele fala mais torturando do que se perguntar para ele, se quer que eu diga. Então, eu descobri várias coisas ao redor dele, como essa organização se transporta pelo espaço Hutt. Eles têm vários negócios em Nar Shaddaa, que é a sua principal fonte de recursos. Além disso, eles têm algumas... As milícias de Varmeleirim, que se situam em uma migração no espaço Hutt. E alguns outros negócios ilícitos, como em Umatra, onde eles têm negócios de lavagem de dinheiro e coisas assim. Eles, de certa forma, estão planejando se opor aos Hutt. E Varmeleirim era uma peça-chave nisso. Se ele conseguisse acessar com o clã o... O... Conselho dos Anciões em si, eles seriam muito poder lá. E pelo que ele me passou de informações, eles também pretendem que os Hutt não entrem em nenhum lado da guerra, como nós pretendíamos. Então, eles são uma força de oposição para ambas a República e o Império em si. E podemos dizer que eles estão se tornando cada vez maiores, Segundo algumas informações que eu consegui recolher depois que eu percebi a presença deles, eles crescem em poder de uma forma alarmante. Os Hutt, no caso. E os interesses deles estão ao redor de que eles não entrem em guerra. Afinal, a guerra traz certos benefícios. Principalmente para seu maior associado, digamos assim, a empresa Cheska Arms. A empresa Cheska Arms, ele olha para o HK31, mas não fala... O HK, tipo, ele estava meio que caindo sendo em direita a postura. Já vem merda. Como vocês sabem, a Cheska Arms vem de armamentos... Essas porcarias aí, né? As mais porcarias. E, assim, o estado de guerra é o estado perfeito para eles. Então, não sabemos como originou essa tal de exchange, mas eles, em si, pretendem controlar as coisas. Meio ou mal, os Hutt não entrarão em guerra. Principalmente com essa força manipulando as coisas lá por dentro. Daí o senador, né? Ele abre assim... Entendo. Entendo o que diz. Bom... Dessa forma, acredito que não devemos nos preocupar mais com o Sutt. Mesmo assim, enviarei um grupo diplomático para lá para averiguarmos a coisa oficialmente. Bom, soubemos que vocês tiveram complicações lá dentro com o Cabeça Premium. Mas fora de lá, isso não vale mais. Então, asseguro que se vocês não passarem por lá dentro daqui a alguns cinco anos, vocês não valerão nada. Aliás, pode ser que não valam... Seu valor não seja nada, afinal de contas... Bom, é, o Varmeleirin, no final das contas, isso é o Loiabal, o Varmeleirin, no final das contas, foi capturado. Não temos a certa informação correta disso, mas os mandalorianos que foram contratados capturaram ele. E ele deve estar na mão dos Sutt nesse momento. Já que eles eram os maiores interessados nisso. Temos esse seguinte cenário. Bom, então é isso. O Almirante vira assim, esse tom, e vira. Bom, agradeço a ajuda de vocês nesse assunto. Era um assunto de extrema urgência, e pouco foi dito, mas... Bom, eu tenho... Eu tenho que dizer outra coisa. Aliás, o Nico, o cara está do lado dele, assim, né? Ele põe a mão no ombro. Como são amigos há muito tempo, o Nico, aí o Nico vira assim, vem com essa conversa de novo. O que você vai pedir? Nós conhecemos há muito tempo, não é? Sempre que você vem com essa conversa, você pede alguma coisa. Alguma coisa que eu não quero fazer. HK dá aquela virada de cabeça, assim, para olhar para essa conversa, ele... Ele olha, vira de lado, assim, tipo, que raio de conversa aí, tipo, tem que fazer coisa que não quer fazer, tipo, tá intrigado, chega para frente, tá intrigado, daí eu... Foi assim que começou a primeira... aventura de vocês? Uma coisa que vocês não queriam fazer? Não, 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 tipo, bom, vocês não devem saber, mas, o Nico, me deve alguns anos de cadeia, que eu livrei ele. Nico, cara, bota a mão na cabeça, assim, só ficar quieto. É... Bom, desde que ele resolveu ajudar a República, ele deve alguns favores a mim. Bem, ele é um ótimo piloto, e precisamos de bons pilotos entre nossas frotas, capturando nossas próprias navas. Mas eu tenho algo importante para pedir para vocês. Se vocês se disporem a isso. Nós temos agora um grande problema em mãos. O sistema Alderaan está rendido. E... cada vez, quanto mais tempo passa, mais... estamos... sendo confrontados pelo Império. Em si. Na verdade, essa invasão a Alderaan foi longe demais. Tivemos que fazer uma manobra para sairmos de Alderaan, acreditando que teve um ataque, mas eles nos enganaram. E... devastaram a Alderaan com sua frota. porém, pouco sobrou dos guerreiros que estavam em Alderaan. Mas alguns sobreviventes ainda estão lá. Alguns jedais estavam, e algumas tropas de elite também estão... estão aportados em Alderaan, presos lá, entre as ruínas e escombros que o Império deixou. nós estamos planejando um ataque ao... 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 ao selico deles, a Alderaan. Só que para isso, precisamos informá-los novamente. se o ataque for um conjunto e bem-sucedido, talvez tenhamos uma esperança. Mas esse ataque só será bem-sucedido se as tropas conseguirem confrontar o Império na órbita e assim poderemos distraí-los até que uma grande frota de naves da República cheguem para expulsá-los do planeta. Então eu preciso de um piloto e... pessoas corajosas para ir até lá. Passar sem ser percebido pelo cerco de Alderaan e adentrar ao planeta e avisar as forças de elite que estamos para chegar. Assim eles poderão nos dar o sinal e... também poderemos enfrentar as tropas do Império em órbita ou fora dela. Eu levanto o braço assim, ó. Ou seja, precisamos de uma orelha, né? Sim, sim. Ok. O favor é com ele, né? Não com a gente. Sim. Mas ele vai precisar da gente. Sim. Nada que bons créditos nos convençam melhor. Acho justo. Eu acredito que é justo, sim. Ele olha para o senador e o senador faz uma cena assim com a cabeça. podemos pagar uma boa quantia de créditos. Talvez créditos para nunca mais entrar nessa guerra. Se quiserem. Ou mesmo trabalhar. Souberem economizar. a gente pode começar a conversar a respeito então. Bom, apesar do Nico ser um pouco... Apesar do Nico ser um pouco ingrato, eu salvei ele de anos na cadeia por contrabando ilegal. bom... Digamos que se for assim, eu lhe livrarei sua cabeça também, Nico. Você está livre de servir à república. Mais uma vez. Na sua situação é melhor que créditos, hein? Finalmente. ele olha... Você é jovem, eu não preciso de créditos mais. Se eu preciso de créditos, eu viajo. É isso que eu faço. Com certeza. Mas então, o que vocês precisam? A nave não é muito discreta, mas é rápida. Não há problema se tudo que vocês precisam são pessoas corajosas e bons pilotos eu tenho ambos. Não é, mestre? Eu... 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 o cara faz assim e... o homem vai te falar onde você encontrou essa peça rara aí? Esse droide. Eu... eu... o cara... é melhor que eu não te contar. O HK-31 entra no modo simulação de voo. Ele, tipo, fica repetindo os movimentos de pilotar nave. e fazendo um barulho em baixo. Você fica passando o vídeo na sua cabeça, né? Isso, isso. Reproduziram o vídeo. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.